Oi, tudo bem? Como é que tá o pessoal aí prudente? Tudo legal? Pessoal do Colégio Esquema Único, alunos da professora Rita, do primeiro ano. Amanhã eu vou estar com vocês, conversando sobre o livro Descobrindo o Xingu, que eu que escrevi. Tudo bem? Até lá então e vocês curtam o livro pra gente poder conversar bem gostoso sobre as indiazinhas e os indiozinhos que aparecem nele, tá bom? Até amanhã!